Olá, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar algumas informações que eu acabei de ler sobre Kombucha e atividade antioxidante. É muito falado sobre as características antioxidantes e benéficas do Kombucha para a saúde, mas não se detalham muito. Eu gostaria de abordar esse termo porque eu achei essa revista chamada Antioxidantes, no qual esse trabalho, os autores, eles são poloneses, eu nem me arrisco a falar os nomes deles, mas eles avaliam, eles fazem uma relação entre os tipos de chá e atividade antioxidante, no qual eles utilizaram chá branco, chá verde, chá preto e o chá vermelho para fazer esse trabalho. A gente já sabe a importância de antioxidantes na questão da nossa vida e tal, e nesse trabalho eles vão avaliar os tipos de chá e a influência associado com esses parâmetros de atividade antioxidante. E eles também dosam, além do potencial antioxidante, eles dosam pH, eles dosam ácido acético, álcool e açúcar na bebida do Kombucha. Eu nem vou discutir esses outros detalhes, o foco aqui vai ser na questão antioxidante, porque é o foco do trabalho. E eu também li o trabalho um pouco rápido por cima, e assim, se a gente fosse discutir isso a fundo, poderíamos ficar aqui, eu poderia ficar aqui duas horas falando sobre o assunto. Então, aqui na introdução eu já destaquei a questão do... Todo mundo já sabe que a gente produz algumas espécies reativas de oxigênio, e essas, no nosso organismo, elas podem causar alguns distúrbios, como a homeostase, um desequilíbrio da homeostase natural do corpo, provocada por esses radicais livres. E tudo isso acarreta o estresse oxidativo na célula ou em algumas estruturas do nosso organismo. E isso está muito relacionado a algumas doenças causadas por esses radicais livres e esses desequilíbrios no nosso corpo. Aqui, eles trazem alguns exemplos, como a arteriosclerose, doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, e também relaciona-se à obesidade, embora a obesidade é um pacote, é um combinado de diversos fatores, que precisa ser olhado com uma certa delicadeza. Enfim, aí, aqui tem a introdução. O autor já traz aqui, na parte introdutória do artigo, que o chá preto e o açúcar branco, sacarose, são considerados tradicionais no preparo do kombucha. O gosto da bebida, ele é descrito como ácido, levemente frutado e borbulhas delicadas, levemente espumante, delicadamente espumante, mas, depois de alguns dias estocado, ele pode se tornar similar a um gosto de um vinho avinagrado. E aqui, ele traz uma referência do artigo. Outra coisa aqui, o kombucha, dentre vários benefícios que já é estudado, eu destaco aqui a questão dele estimular a detoxificação do fígado, o que teria um mecanismo no qual ajuda a detoxificação do organismo, principalmente o fígado. E a bebida do kombucha, ela tem minerais originários do chá, como potássio, manganês e íons floreto. Só lembrando que floreto e flúor são íons, o flúor é uma molécula F2, e o flúor, ou mesmo floreto, ele é associado a alguns malefícios em excesso. Mas, entretanto, pequenas quantidades, na casa ali de microgramas ou nanogramas, acaba podendo trazer benefícios para o nosso organismo. Isso ainda necessita de mais estudos, necessita de, poderia aprofundar nesse assunto, mas não vem ao caso. As vitaminas, por exemplo, no chá, alguns chás com vitamina E, mas, principalmente, vitamina K e B, aminoácidos, especialmente aqui a teanina, que ela é uma derivada da glutamina. Essa teanina é um aminoácido bem interessante, que merece até um vídeo só sobre ela, falando porque, se eu não me engano, esse aminoácido, ele participa da produção dos nossos neurotransmissores, inclusive produção de serotonina e reações relacionadas à sensação de bem-estar. E, aqui, durante a fermentação, a gente vai ter oxidação de compostos polifenólicos presentes nos chás, e catequinas, flavonoides e outros compostos que trazem benefício para o nosso organismo, eles vão ser formados durante a fermentação do chá. Aqui, o autor traz toda a questão de materiais e métodos, não daria aqui para se aprofundar, mas ele usa um método de antioxidante bem famoso, que é o DPPH, um método bem sofisticado e comum de se utilizar para tais estudos de atividade antioxidante. Aqui, os resultados, aqui tem toda a parte de metodologia, toda a parte científica, eu não vou me aprofundar também, mas os resultados, eu destaquei aqui, que o chá verde, ele foi caracterizado como o que tem maior potencial antioxidante, que ele encontrou aqui no trabalho dele. Aqui, no caso do kombucha do chá verde e chá vermelho e branco, foram os que apresentaram maior quantidade de polifenol observado no 14º dia de fermentação, ou seja, a fermentação dele teve 14 dias. No kombucha feito de chá verde e chá branco, a concentração de compostos polifenólicos aumentou proporcionalmente ao tempo de fermentação. E aqui, ele tem a questão também dos flavonoides, que a quantidade de flavonoides foi alta em todos os chás. Então, ele destaca aqui, principalmente, o chá verde. E o chá branco aumentou conforme o tempo, e o chá verde e o vermelho foram os que tiveram maior quantidade de polifenólicos. Aqui, ele traz uma tabela, eu não vou conseguir mostrá-la toda aqui, eu teria que reduzir, mas ele traz uma tabela com os valores, toda a análise estatística que ele fez. Ele traz aqui mais resultados detalhados da análise estatística também, que ele fez, usando o método tal, o valor de probabilidade, enfim. E aqui, ele vai trazer as outras análises de pH, de ácido acético, açúcar, álcool que ele fez. Eu até questiono um pouco esse teor alcoólico que ele fez, porque ele encontrou valores em torno de 3% de teor alcoólico, de 2,75, ele encontrou valores entre 2% e 3% de álcool. O pH sempre baixo, sempre lá embaixo, 2,5, 2,4. Aqui, mais resultados, a parte estatística. Toda a discussão sobre o assunto, fundamentada na literatura científica. E, lá como conclusão, ele tem que o kombucha, ele tem fortes propriedades antioxidantes, associada principalmente com a grande quantidade de polifenólicos, particularmente o da classe dos flavonoides. A atividade antioxidante do kombucha, ela depende de diversos fatores, como o tipo e a composição da infusão que ele está sendo feita, e também da questão dos micro-organismos presentes no SCOB. O autor traz aqui na conclusão. E, lógico, aqui a questão que fontes, uma fonte rica de antioxidantes são o chá vermelho e o chá verde, que ele encontrou nesse trabalho aqui, os autores encontraram. A referência desse trabalho, eram essas informações que eu gostaria de trazer, que eu destaquei. A referência desse trabalho vai ficar abaixo do vídeo, e também eu vou colocar o arquivo PDF no meu drive, para quem quiser ter acesso futuro.